Eita, muito boa tarde, hoje é quinta-feira, dia 3 de fevereiro, uma quinta gostosa pra gente ficar juntinho de você aí em casa. Quero começar, Nath, antes da gente falar sobre tudo, mandando um grande beijo pro senhor Luiz Carlos. Ontem eu tava numa loja comprando incensos, aí o senhor Luiz Carlos chegou e disse que ele e a esposa estão sempre ligados aqui no Falando Nisso. Ah, que lindo! Obrigada pelo carinho, um grande beijo no seu coração, uma graça de pessoa. Grande beijo, viu, senhor Luiz Carlos? Aliás, um beijo meu também pra todos, pra todos que estão aí em casa assistindo, falando nisso. Você sabe que esse é só mais um encontro com você de casa, que todos os dias participa com a gente. Você tem um canal exclusivo de informação, prestação de serviço e diversão. Use e abuse do nosso Ligband e também das mensagens de texto. Manda pra esse número que tá aqui na tela e aí sim você pode conversar com a gente, tirar todas as dúvidas, não é só? Exatamente. Hoje a gente vai começar o programa de uma forma diferente. Antes da gente saber do assunto de hoje, do nosso momento cultural, a gente vai direto pra notícias da redação. Pois é, a gente tá começando de uma forma diferente, direto com o Rafael Lima, que tá lá na redação. Rafael, parece que um grande incêndio tá destruindo uma loja de departamentos em Taubaté. Segundo as primeiras informações que chegaram, existem pessoas presas na laje. Você tem mais atualização sobre esse incêndio, Rafael? Muito boa tarde. Boa tarde, Sol. Boa tarde ao pessoal de casa. É verdade, um incêndio de grandes proporções que começou por volta do meio-dia na loja da Marabras, na região central de Taubaté. Ela fica bem na Praça Dom Epaminondas. E a informação, aliás, que nós recebemos aqui é que o incêndio começou a cerca de uma hora e quarenta minutos. E ele tomou o andar de cima da loja. A loja da Marabras, ela fica no andar debaixo de um edifício de oito andares. É um outro edifício comercial. E segundo as informações, este incêndio, ele já teria tomado também esse edifício. Cerca de vinte pessoas teriam ficado presas nos últimos andares, no sétimo e oitavo andares, e elas estariam sendo resgatadas de helicópteros. O repórter da Band, Renato Dias, está no local, acompanhando de perto esta ocorrência em Taubaté. Boa tarde, Renato. A situação por aí continua complicada? Boa tarde, Rafael. Olha, nesse momento, os bobeiros conseguem controlar o fogo, né? Parece que conseguiram realmente controlar o fogo, mas a situação foi bastante complicada, Rafael. O fogo começou por volta de meio-dia, meio-dia e meia, ali no setor administrativo da Marabras. Logo também, espalhou para o lado, onde funciona a loja do Magazine Luiza, que depois pegou cerca de dois andares ali, um ou dois andares, para o prédio comercial que funciona em cima da Marabras. E, realmente, havia um séries pessoas presas lá em cima, no lugar de cima, elas foram orientadas, tudo não poderiam ver isso mesmo, foram orientadas. Aí, a gente falou que é rápido, que nesse momento, ele passou a ser lá, e ele passou a ser militar, a autoridade dessa pessoa. Um filme de formação de uma terra. É um filme de formação de uma terra. É um filme de formação de uma terra, a rua de um livro, no ar de um livro de Jesus. Isso é só, para o ver a forma de formação de uma terra, foi um trabalho muito difícil, foi um filme de formação de uma terra. Renato, Renato, eu vou fazer uma pergunta para você, a gente sabe que a ligação, você está no celular, a confusão está muito grande aí, o áudio não está super audível aqui, mas a gente vai tentar a comunicação com você. Eu só queria saber se já existe informação de alguns feridos, se existem pessoas feridas, como é que está sendo feito só esse resgate? Só o águia que está fazendo o resgate dessas pessoas que estão na laje? Só isso, Renato? Rafael, o que é o Rafael? Bom, a gente vai tentar retomar o contato com ele então, com o Renato, tá, Rafael? Tá certo. E o programa está aberto para você voltar a qualquer momento, um incêndio de grandes proporções, pessoas presas na laje, na laje numa loja de departamento em Taubaté, o helicóptero Águia fazendo resgate nesse momento, mais de seis caminhões do corpo de bombeiros, incêndio está controlado, mas infelizmente as pessoas ainda estão na laje desse prédio e a gente está acompanhando tudo ao vivo, direto de Taubaté. Agora a gente volta para o nosso bate-papo aqui no programa, Nath. Exatamente, porque falando nisso é isso, a informação é prestação de serviço e a notícia em tempo real, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Mas, Pedro Mariano, vamos ao nosso momento cultural, meu querido? Hoje é dia de São Brás, de benção contra os males da garganta e também é dia do desembargador paulista. No calendário dos bichinhos é dia do hamster. Aliás, semana que vem, doutor Matos, vai estar aqui com a gente. Nossa frase de hoje para reflexão é da atriz Rosalind Russel, linda, ela dizia o seguinte, a alegria de viver é o melhor cosmético da mulher. Agora, Pedro Mariano, bem lembrado. Vamos ouvir, vamos ouvir. Vamos ouvir. Olha, Pedro, muito bem lembrado, viu? Porque a sol está assim toda bonita de clarinho, mas hoje ela veio trabalhar de preto, porque ela está de luta. Não, mas eu não estou de luta por causa do Corinthians não, porque os caras estão ganhando muito dinheiro, Ronaldinho, precisa parar de engordar também. Eu fico triste porque... A culpa é do campo, o campo não era bom. Não, é porque o brasileiro, em vez de torcer para um time do Brasil, vai torcer para o exterior. Mas deixa eu falar, vamos falar do assunto de hoje para o senhor. Ah, isso irrita, a gente adora, a gente adora irritar ela. Irrita, faz mal para a pele. Faz mal para a pele. E eu quero ficar nova. E esse é o nosso tema de hoje, hein, gente? A gente vai falar de como retardar o relógio biológico e ficar aí com a aparência mais jovem, é o sonho de todas as mulheres. Será que existe uma poção mágica? Pois é, quais as novidades nos tratamentos para o rosto e para o corpo? E ele está aqui com a gente, nosso querido amigo dermatologista Danilo Souza, acompanhado da querida bebê. Tudo bom, doutor? Tudo bem, doutor Danilo? Tudo bem, senhora. Obrigada. Muito obrigada. Desculpa a abertura meio demorada, mas acontecimentos tristes, né? É um prazer estar aqui novamente. Obrigada, viu, doutor Danilo. E a gente vai... Doutor Danilo é o homem da varinha de condão, mas a gente tem que ajudar. A mulher é o sonho da mulher, é não envelhecer, né? É uma poção mágica para retardar esse envelhecimento. Mas agora, o rosto é o que sofre mais com o envelhecimento? É onde aparece? É mais nítido o envelhecimento, doutor? Na verdade, o rosto é onde se demonstra mais. É onde você tem a maior exposição, principalmente ao sol, onde você sente os primeiros sinais, onde você começa a ver as primeiras marcas. Então, acaba sendo onde você vai perceber primeiro. É lógico, o envelhecimento do corpo, ele acontece como um todo. Envelhecer faz parte da vida, mas é preciso buscar meios para combater ou amenizar esses sintomas. E existe possibilidade de retardar? O que nos envelhece mais, por exemplo? Existe... vamos falar sobre fatores externos. O que nos envelhece mais? Além do sol, que já é bem conhecido, né? Na verdade, o principal fator não é externo. Ah, não? Não, é a genética. Ah, olha só! Todos nós nascemos e nossas células, elas têm um planejamento, né? E que está no nosso código genético. Então, é comum a gente encontrar famílias em que tem pessoas que vivem até 80, 100 anos, com a qualidade de vida muito boa, sem perda de memória, com lucidez. Em outras famílias, a gente nota que a vida não vai tão longe. Então, a genética é o principal fator. Mas, como a genética nós não podemos modificar, nós não escolhemos o nosso código genético, né? Nós temos que trabalhar nos fatores que são possíveis, né? Cigarro, por exemplo. Cigarro, além de estar fora de moda, tem mais de 4 mil substâncias nocivas, causa envelhecimento da pele, atrofia da pele, causa dano ao endotélio vascular, que é responsável pela oxigenação de todos os tecidos, não só na pele. É coração, são os rins que são danificados, o sistema circulatório. Então, é um fator importantíssimo. Exposição ao sol, sem dúvida, aí sim a gente vai ter um dano muito grande na pele. A dieta é um fator muito importante. Na verdade, desde o século passado, desde o século XX, no início do século XX, por volta da década de 30, já se sabe a importância de uma boa dieta para se manter a pele em um organismo jovem. A gente é o que a gente come, né? Sem dúvida. Agora, doutor, todo mundo tem uma receitinha de beleza, não é verdade? E a gente vai ver algumas delas, olha só. Meu nome é Sheila e para mim é cuidar da minha aparência, eu tomo, por causa do verão, calor demais, eu tomo muito chá, também não tomo muito sol e os produtos que eu tomo, que eu uso para a pele, é tudo das ervas. E aí, ela está certa, doutor? Chá, nunca ouvi falar de chá fazer. Hidratação. É hidratação. Hidratação da pele. Hidratação do organismo. Agora, o chá não pode estar repleto de açúcar, né? Não, não, não. O importante é líquido. O chá pode ser uma forma de se hidratar, assim como sucos, água de coco, sempre lembrando que tem que ser com baixo índice de açúcar. Então, não adianta fazer um suco natural e enfiar açúcar. Não tem jeito. E colocar açúcar, né? O excesso de açúcar vai aumentar a quantidade de gordura, o aumento de peso, né? E vai interferir na pele com certeza. Com certeza. Agora, doutor, a gente conseguiu perceber, de acordo com o que você falou, que o histórico familiar é muito importante, influencia, mas a gente tem que tomar um cuidado redobrado com as áreas expostas, o rosto, os braços, principalmente com relação ao sol, protetor solar todo dia? Tem que ser um hábito a partir do início da exposição. Quanto mais precoce o uso do filtro solar, maior a qualidade de pele no futuro. O dano causado pelo sol, ele vai se manifestar depois de 15, 20, 30 anos. É cumulativo, né? É cumulativo. Só que, infelizmente, essa não é a realidade que a gente vê, né? No verão a gente vê as praias lotadas, principalmente de mamães que querem tomar sol e as crianças estão debaixo da sombra, mas tem um hormasso que prejudica. A radiação, o sol, ele acaba refletindo na areia, em outras, em tudo que ele bate e acaba levando ao dano da pele das crianças, principalmente se elas não estiverem protegidas adequadamente com o uso de filtro solar, de uma roupa adequada. Hoje existem roupas com a capacidade de proteger o sol, que equivale a um filtro solar 50, roupa, sombreiro. Então, já existe a tecnologia para evitar o dano causado pelo sol. Bom, falar em tecnologia, daqui a pouquinho a gente vai saber. A tecnologia aliada à medicina, como é que ela pode retardar o processo de envelhecimento? Eu digo que só morcego é que dorme de ponta cabeça e o bumbum dele não cai. Agora, depois que o doutor falou... Mas a gente vai falar do bumbum também. Vamos, vamos sim. Agora, depois que o doutor Danilo falou, eu fico imaginando aquelas meles que tostam de um lado e tostam do outro na praia. Terrível. Bom, a gente vai para a primeira paradinha aqui no Falando Nisso. Você vai ligando para participar, tirar todas as suas dúvidas. A gente volta já com mais notícias da redação. a atualização, condição neste momento, de uma loja de departamento que está pegando fogo na cidade de Taubaté. Agora, a boca no trombone. Meu nome é Flávio e eu queria mandar um abraço e queria mandar para minha tia Herdi, para minha tia Edimeia, para o pessoal de Taubaté.